Ah, derrubei os conos! Salve, rapaziada! Eu achei que era foda! Quase derrubei os conos! Temos aí do Paralaguá, de caramba, Brilene Gardella, amigo das antigas. O vento veio aí batendo no cabelo. Como eu tinha falado lá, eu dei o meu bolé pra minha sobrinha e não sei, não sabia. Fiquei sem bolé, tendo cabelo. Ah, eu vou lá buscar o caminhão e trabalhar, que eu já estou agoniado, meu Deus! Não, mas estou burro, né? É, não. Pega a barriga. Olha, agora ficou. É a camiseta. É a camiseta. O problema é a camiseta. Olha o Hulk, olha. Oi, Hulk! Hulk Pully Match. O melhor pully match do Brasil, velho. Olha, o Julinho comprou uma camiseta que vem na melancinha aqui antes. É, o Zinhos tem box, você asa agora. Vem na melancinha agora. Tá, rapaziada, bora começar amanhã a semana na terça-feira aí. Que Deus te disseram pra nós. Tudo de bom? Boa semana pra nós! Que saudade que eu tava, cara. Tu é doido? Meu Deus! Nossa! Seis dias longe do caminhão, olha. Só em casa, sem fazer nada. É bicho feio, é bicho feio. Aí no fim, só pega o caminhão e já tem que ir pra oficina. No fim, o Fábio não pôde levar onde. Não teve tempo. Não deu certo. E aí também ele não, não dirige. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Tá pesado. Ele não dirige. Daí... Eu andei muito de, de charrete. Charrete, carroça, sei lá. Muito, muito, muito. Aí no fim, o Fábio não dirige. Daí não... Não deu de levar, né? Porque era lá em Criciúma, né? Ah, vou levar e vou ver se carrega de tarde ou amanhã. Vou lá levar pra tirar o vazamento. Volta, Tiago. Volta aqui. Vai, vai. Vai, vai. Ó, Paraguai. Aquilo ali também é. Nossa, entendeu? Vá, assim, lindo. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó. Vá, ó. Não vai e não deu certo também, hein? O Oceano tava cheio de serviço. Perfeito. Não deu certo. As coisas que era pra fazer tudo, foi só trocar da mola e o óleo. Bora se botar no carregamento, Dillty. Eu tô perdido em Criciúma Não achei o retorno Ó Tô sem rádio Tô sem rádio, tô sem rádio Ai, ai, ai Não sei onde é que é o retorno Fui pela lateral ali Até lá no final e deu em nada E agora O que é que eu vou fazer Olha a tupinha, ó A britinha, ó As pontas tô lá e ela é levada de novo Olha o que é isso, velho Também retorno Aleluia, turn, turn Tô sem rádio Aqui é o retorno Tornar pra trás Olha o tupinha E a tupinha Tô sem rádio Não dá uma olá Peguei Tô sem rádio E a tupinha E aí eu vou carregar lá para Corderopos e por Ferreira, vou carregar amanhã, vou passar lá meus pátios para fazer mais uns adesivos, eu vou pedir para ele deixar pronto e virar aqui ó, baradalho, baradalho que foguete não tem ré, quem tem medo pula fora, estou bem animado hoje, animação assim que te digo né, espera aí que tu tem que parar também, e aí vem eu gosto de cozinhar dentro dos tênis, assim ó, vivo, dale, 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 pega, vamos, baradalho, quebra-mola, ai, nunca vi tanto quebra-mola, meu deus, tchau, obrigado é, estou aqui na small glass aqui para carregar, mas quem eu cheguei aqui era meio dia já, e aí eu acho que eles voltam meio meio por uma hora, sei lá, tem que ali pesar o caminhão depois aqui do lado, não tem que falar com o cara ali, é, o caminhão está sujo cara, aqui, deixa aí, o caminhão, o caminhão, o caminhão, o caminhão, o caminhão e o caminhão, o caminhão e o caminhão, o caminhão, a gente responde, é, ela, quebra-mola, é, ela, É um nomezinho bem estranho. O significado é ela é 30, o significado é show, estou aqui esperando, meu vidro não está abrindo, estragou a máquina, enfim, era para ter tirado a frente, fiquei parando para tirar a frente para arrumar, e os dois lugares estavam cheios de serviço, e não fiz nada, não tem coisa não, agora é só esperar para carregar o padale. Estou trancando vidro com uma puxa de papel, até acabou com o adesivo de garrafinho, está acabando com os adesivos de tudo aqui. E aí, deixa eu arrancar tudo, que desgraça. Vamos começar a carregar o bicho. 14 paletes daquele dia, só bem que podia ser só os paletes, mas o Junior vai querer botar mais coisa. 14 paletes daquele dia, 14 paletes? 14 paletes? É doido. 14 paletes? 18 paletes? 14 paletes? 19 paletes? 19 paletes? 19 paletes? os caras ficam putos não queria botar nem calça um calorão da desgraça não dá pra querer um, dois, quatro, um, dois, quatro, três não dá um espacinho de nada traz o sertelizinho, mas dá só pra você calma meu filho, vai caber mais dois paletes vou amarrar isso porque o cara vai querer mexer lá de novo aí deu eu cheguei na carisma transporte beleza o Júnior não tá aí? vamos ver o que ele vai querer ó pretinho cara e tem ó ah, por favor pena que esse tempo tá um onco não dá de saber se vai chover ou não que coisa né vou falar com ele pra tirar essas grade aqui tirar essas grade aí que tá só atrapalhando mês que vem lá vai começar a safinha lá no Paraná contenda é a city beleza vamos ver se carregamos as carradas lá daí grade tá só estrovando daí em janeiro começa lá no São Chico também é bom pra lá puxar uma escarrada vamos virar batateira ah, só que não é uma pena tem uma guarda, tem uma guarda o Júnior tem até um quadriciclo aqui será que funciona? olha ali pensou a cagada? já adaptaram o motor de 150 não vai dar de ver deu é um rebote botaram é o Júnior aí carro carregado bora dar ele na marração agora eeeh deixa eu abrir a loja em tudo por favor é os guris abri a loja em passar uns abri a loja em passar uns os pastores rondantes e pau amagrena olha o bequidinho deles ali caretão bondade é um bíblo deuses é um e o bíblo o Bíblo